Item 15, processo 48.500, 39.00.2009.41 e 39.47.2009.12. Resultado da audiência pública número 13 de 2013, instituída com vista das acordes de subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da resolução normativa 393 de 1998, que trata de procedimentos para a realização de estudos de inventários e tratados de bacias hidrográficas. Diretor relator, doutor Edvaldo Santana, de forma que há pedido de sustentação oral. Esse processo estava na pauta da reunião passada e o retirei quando, na fase de discussão, ou seja, após a leitura da fundamentação e depois da sustentação oral, teve uma demanda para que nós fizéssemos uma alteração no procedimento da resolução, para que, por exemplo, a discussão ficou só nesse ponto, mas eram duas, por causa das garantias, que também eu respondi, principalmente para que a ANEL aceitasse o registro de mais nenhum estudo de inventário e apenas analisasse aquele que entregasse primeiro. Então, como esse tema não tinha sido ainda apresentado dessa forma, foi objeto da audiência pública, mas os diretores ainda não tinham se manifestado sobre o mesmo, eu optei por retirar de pauta e hoje estou trazendo com a devida resposta. É um resumo do relatório. Edvaldo, eu acho que esse processo, você já retirou na pauta depois da fase de sustentação oral, eu acho que não cabe mais sustentação oral. Então, pode prosseguir. Então, eu vou partir direto, foram várias as contribuições, algumas acatadas integralmente, outras parcialmente, e outras não acatadas. As que geraram mais discussão, uma foi esse caso das garantias, que a proposta da SGH era só a conta calção, e nós, na minha proposta, ampliamos para aceitar também a carta de fiança bancária. No decorrer da semana, representando a Abragel, que eu me uma solicitação para mim de reunião, para que a empresa que faz inseguro-garantia viesse aqui falar sobre o tema, eu disse que eu não tinha mais progredido nesse tema, mas nada impediria que um outro diretor que quisesse abordar com mais detalhes, que pedisse vistas, etc. Então, a minha proposta continuaria com a carta de fiança bancária. Mas, quanto ao outro tema, que é de a ANEL aceitar vários estudos de inventário e analisar apenas um, aí eu vou começar a leitura a partir do item 8. Por ocasião da última reunião da diretoria, as tentações orais efetuadas voltaram a apresentar argumentos quanto à importância de a ANEL receber mais de um pedido para estudo de inventário, mas avaliando apenas aquele de quem entregar primeiro. Parece uma mudança simples, mas, infelizmente, não é. Se a corrida passa a ser para entregar primeiro, o estudo tende a perder em qualidade, que é tudo o que não se quer na proposta apresentada pela SGH e debatida na audiência pública. Se o estudo perde em qualidade, mais uma vez estirão demandas para ampliação de prazos que serão contestadas por aqueles que já estarão na fila, senão estaríamos abrindo um flanco para novas e dispôs. A nova proposta aprimora de maneira relevante as práticas atuais, sobretudo porque simplifica em grande proporção a sistemática hoje estabelecida. Não foi possível atender a todas as contribuições encaminhadas via AP, isso eu já tinha lido antes. Eu acho que esse parágrafo 10 tem que estar depois. Da mesma forma, depois do 8, do 9, eu teria que passar aqui para o 11. Da mesma forma, aceitar que outros interessados entreguem seus estudos, mesmo que esses não sejam avaliados, parece-me que apenas aumentará os custos da ANEL, que terá a responsabilidade pela guarda e preservação de tais estudos. Na prática, decorrido o prazo regulamentar, se o estudo apresentado se mostrar inadequado, ou seja, aquele primeiro, será reaberto o prazo para novos estudos que poderão apresentar aprimoramentos a partir do que foi rejeitado. Nessa situação, se a ANEL analisar o estudo do próximo da fila, são maiores as chances de perda de tempo e de dinheiro, pois o estudo já apresentado não necessariamente contemplará aprimoramentos decorrentes da não aprovação da primeira proposta. Ou seja, parece-me que vai se gastar mais tempo, mas o ideal é que se alguém tiver que apresentar um novo estudo, já leve em conta aquele que foi rejeitado, porque a SGH vai apresentar uma nota técnica dizendo por que o estudo foi rejeitado. Então é interessante que se aproveite isso que vai ser dito para apresentar um outro. Se pegar o que já está aqui, nada disso vai ser considerado. Por essas razões, entendo que, no que diz respeito a esse ponto de receber mais de um, é mais prudente manter a proposta encaminhada à diretoria pela SGH. Vou ler novamente o dispositivo. Diante do exposto, que consta do processo, voto por aprovar a resolução anexa que estabelece procedimentos para a realização de estudo de inventários hidrelétricos e bacias hidrográficas. É o voto. Em discussão. Divaldo, só ver se compreendi. Quer dizer, em relação àquela discussão que já se estabeleceu na última reunião, aqui você já tinha naquela, pelo que eu me lembro, sinalizado, e aqui você está confirmando que amplia a questão, então, da garantia para aceitar a carta de fiança bancária. É isso? Que inicialmente estava só calção, né? Aliás, bem lembrado, não coloquei no dispositivo, mas em algum lugar aqui do voto, eu digo que vamos testar isso por 24 meses, eu acho que devo transcrever isso também no dispositivo. Certo. E, com relação ao outro ponto também, que foi, talvez, o motivo maior para que você retirasse o processo de pauta, é essa possibilidade de ter mais de um processo, ainda que seja analisado o primeiro, ou receber só um, analisar, e caso dele não ser aceito, aí, claro, que abre a oportunidade de outros apresentarem. Essa segunda questão, você não está recepcionando, está mantendo a posição de receber apenas um, né? Isso. Que originalmente você relatou na última reunião. Exatamente. É, Edivaldo, a gente está, a instrução original que veio da área, ele recomenda que se receba como garantias apenas a modalidade de calção. Aí, na relatoria do Edivaldo, houve uma evolução para que também passe a ser possível, né, o empreendedor usar a fiança bancária. Isso. De fato, está tendo uma grande discussão digamos assim no setor, no setor aqui que envolve PCH, a respeito dessa exigência da agência. Porque como nós sabemos, o setor de PCH, as PCHs hoje, elas não estão competitivas no mercado e há uma grande preocupação que foi apresentada, até recebi ontem a representante da Abragel colocar alguma panderação que a forma como está sendo conduzida essa proposta, ela causa um ônus adicional para o mercado de PCH. Agora, uma coisa, a gente tem que ter clareza, ninguém aqui quer que seja aportado garantias de proformas, ou seja, garantia é para ser executada, se a obrigação não foi cumprida, ela tem que ser executada e isso nós vamos fazer valer no regulamento. Nós já trabalhamos com garantias em outros regulamentos, nós temos a resolução 343-2008, resolução 412-2010 e os próprios leilões, tanto de geração como de transmissão, onde a princípio é acatado a fiança bancária. Mas, de acordo com conversas que tivemos aqui com os superintendentes, principalmente da SCG, que lidam mais com o leilão, com a própria comissão de licitação, parece que a agência está tendo dificuldade na hora de executar essas garantias quando ela é apresentada na modalidade de seguro-garantia. Que, a princípio, também, eu não tenho tanto conhecimento aqui dessa questão de garantias financeiras, mas parece que, a princípio, ela tem um custo menor, que a calção é o dinheiro, propriamente dito, ele tem seu valor no mercado. Então, não sei, eu gostaria de aprofundar um pouco mais nessa discussão para até firmar uma convicção própria. Eu sei que o BNDES, até tentei fazer contato com o BNDES ontem, mas parece que era feriado no Rio de Janeiro, não consegui acessar o BNDES, ele trabalha com essa questão de garantias e ele também aceita calção, aceita, tem a fiança bancária e tem a questão do seguro-garantia que a NEL está tendo problema. Mas parece que o seguro-garantia, ele não pode ser prestado por qualquer instituição. Existe um ranking onde esse ranking, ele indica quais são, digamos assim, os seguros-garantias que, de fato, quando for executado, ele corresponde, ele tem o pagamento e não se tem dificuldade de obter esse valor. Eu acho, a princípio, até antes de pôr em votação, até manifestei essa preocupação para o relator da matéria, mas até adianto o meu pedido de vista que eu gostaria de... eu tenho um grande entusiasmo por esse assunto aqui, dessa área, e eu gostaria de aprofundar até para ter mais segurança em poder me posicionar se, de fato, acompanho ou não a questão de aceitar o seguro-garantia como uma forma de garantia financeira para a realização desses estudos. André, só para lhe dar um conforto, o antigo MAI, quando começou a funcionar em 2000, não tinha garantia financeira. A primeira arranja de garantia foi em 2002. Não teve um só ano em que nós não fizéssemos pelo menos uma mudança. Teve ano em que fazemos três mudanças. A última foi há 15 dias atrás, no processo relatado pelo Julião. Então, dificilmente a gente vai acertar de primeira. Acho que no futuro a gente vai até aceitar. Quem quiser tem que abrir um... igual a CCA, arruma um banco que vai aqui aportar a garantia, ele é responsável. Até lá, acho que a gente vai até acertar. Então, é isso mesmo. Agora, um princípio que o André comentou, que eu acho que realmente é relevante, é porque a garantia, claro, que ela tem que ser bem dimensionada, ela tem que ser no mínimo necessário, mas tem que, como o nome sugere, garantir. Porque na hora que você pretende ou é necessária a execução da garantia, e de fato isso está acontecendo com seguro garantia, e eu acredito que nos outros regulamentos nós vamos ter que avançar para tornar a garantia efetiva. Então, lá, se for o caso de ter que restringir as modalidades de garantia, eu acho que é muito provável que a gente caminhe nessa direção. É claro que umas garantias custam mais, outras menos, menos tem essa questão, mas é o que o doutor André colocou, que é importante garantir, é que ela, ao ser executada, a garantia, ela seja, vamos dizer assim, possível executar, qualquer que seja a modalidade. É claro que a calção é muito mais direta, né? A carta fiança, eu diria também, bem fácil, e o seguro garantia, o que nós estamos verificando na prática é que depois de vencido uma longa discussão com o empreendedor, com o agente, ainda passamos a discutir e possivelmente até na esfera judicial com a própria seguradora. Aí tornou a garantia inóqua, né? Então eu acho que essa ideia de avaliar com carinho para ver se ela de fato cumpre o papel dela é algo realmente muito relevante. Mas enfim, o doutor André então pede vistas do processo para aprofundar a questão. Romeu, só fazer um registro até diante de pelo fato de a gente estar apreciando essa norma de estudo de inventário, formalmente nós suspendemos os pedidos aqui de novos estudos de inventário. Então a princípio enquanto essa norma não for diferente de outras situações em que a norma está válida e a proposta de aprimoramento. Mas nesse caso não. Nesse caso enquanto a norma não foi ditada está suspenso o estudo de inventário o que exige celeridade aqui na sua apreciação. Então eu vou procurar aprofundar essa questão das garantias de forma celere. E até dependendo do estudo da pesquisa que se faça dos resultados que se encontrem talvez até uma sugestão de aprimoramento a gente adote de forma uniforme para a resolução 343, 412 para os leilões tem que aportar garantia talvez a gente editasse um regulamento do que a ANEL entende como garantia a ser exigível. Mas vamos avaliar aqui o que essa pesquisa vai nos trazer de dados. certo pedido visto então do processo pelo diretor André próximo item